Olá queridos, prazer estar com vocês, como eu tenho falado, nós temos preparado algumas meditações para abençoar a sua vida e uma das coisas que tem queimado o nosso coração é de alguma forma servir você e encorajar você naquilo que nós queremos esses dias eu tenho estudado o livro de Colossenses e eu quero te dizer uma coisa eu acho que é um livro que todo cristão deveria ler várias vezes no ano e meditar nesse livro fenomenal antes de eu ler um pouco sobre ele eu queria falar pra você sobre o contexto desse livro Colossos era uma cidade que era formada por gregos, por judeus e pelos da própria nação, da própria cidade e havia uma influência grega, havia uma influência religiosa judaica e nesse ambiente o apóstolo Paulo nunca tinha ido lá e ele escreveu essa carta pra eles porque ele estava preocupado que eles estavam desviando dos fundamentos e daquilo que o senhor tinha pra vida deles e lendo esse livro, lendo Colossenses, meu coração sempre fica aquecido e uma das coisas que me aquece é a centralidade em Jesus a igreja tinha se tornado influenciada pelo gnosticismo, gnóstico, ou seja, é Jesus mas tem uma outra coisa além disso é Jesus mas tem algo mais, é o cristianismo mas tem algo profundo e oculto e mais que tem que ter então eles estavam sendo embaraçados por essas coisas, por essas doutrinas e o apóstolo Paulo começa a escrever sobre isso e no capítulo 2, no versículo 7 em diante, ele diz assim, olha alicerçados e edificados nele, ele está falando de Cristo eu amo esse versículo, olha que coisa louca toma cuidado que ninguém vos escravize avãs e enganosas filosofias que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus somente em Jesus habita corporalmente toda a plenitude ele estava falando, gente, deixa eu dizer para vocês tem tanta coisa aí no marketplace, tem tanta coisa aí no mercado tem tanta gente falando que é isso, é isso, você tem que comprar isso você tem que fazer aquilo outro, você tem que abraçar o nosso método você tem que abraçar isso, mas ele chega e fala, deixa eu falar com vocês é Jesus, o fundamento, o centro do cristianismo é Jesus e ele continua no versículo 10, ele diz assim como em Cristo estás aperfeiçoados ele é o cabeça de todo poder e autoridade nele também foste circuncidados não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa tem uma coisa interessante, religiosidade ela nos dá a falsa impressão de que as nossas obras ou aquilo que a gente faz nos justifica diante de Deus por exemplo, a circuncisão que os judeus falavam você pode ser cristão, mas você tem que fazer isso porque te dá uma falsa impressão de que ok, eu fiz algo para merecer eu fiz algo para alcançar mas ele diz aqui, deixa eu te falar uma coisa a nossa circuncisão é o despojar da carne pecaminosa é quando nós circuncidamos a nossa carne o nosso pecado o nosso eu, o nosso orgulho a nossa vaidade, a nossa lascivia a nossa perversão nós circuncidamos a nossa carne pecaminosa e ele fala, essa é a nossa circuncisão e ele continua no versículo 12 isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo e com ele fostes ressuscitados mediante a fé do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão transgressões e pela incircunzição da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos pecados e cancelou ah, eu amo isso e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária ele a removeu completamente pregando-a na cruz ele cancelou a escrita de dívida versículo 15 e despojando as autoridades e poderes malignos fez deles um espetáculo público triunfando sobre todos eles na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos fez deles um espetáculo público triunfando sobre todos eles na cruz portanto, ninguém tem o direito de julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis ou ainda com relação a alguma festa religiosa celebração das luas novas ou dos dias esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir a realidade todavia encontra-se em Cristo eu lendo o livro de Colossenses cada versículo parece que a gente quer ficar uma hora falando nele a realidade encontra-se em Cristo a minha meditação que eu queria deixar pra você eu sei que a religião fala você tem Jesus mas você precisa ter isso também você tem Cristo mas você precisa acrescentar a Cristo essa coisa também você tem que acrescentar a Cristo a nossa apostila ou o nosso jeitinho mas deixa eu dizer uma coisa meu irmão é Jesus que desceu ao inferno esmagou a cabeça da serpente e ressuscitou ao terceiro dia foi ele que derramou o sangue e rasgou a dívida que tinha contra você quando você foi sepultado através do batismo você ressuscitou com Cristo e você é nova criatura a realidade é a seguinte nós precisamos voltar e rever muito da nossa teologia tem sido consumida pelas vãs enganosas filosofias e eu tenho falado já há algum tempo a necessidade da igreja retornar a um evangelho prático a um evangelho simples ao evangelho da cruz do sangue do cordeiro do sangue do cordeiro que foi derramado pelos nossos pecados e talvez você está aí pensando ah, eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo outro deixa eu falar uma coisa aproxime-se de Jesus mas como pastor? como juntos que eu aproximo de Jesus? é pela fé é crendo na palavra do Senhor como que eu me aproximo dele? pela fé fala Senhor eu quero me aproximar do Senhor eu quero render a minha vida ao Senhor eu quero eu quero me entregar completamente a Ti Senhor eu não tenho todas as respostas mas eu sei que tudo vem da Tua cruz tudo vem da Tua obra Senhor Jesus de redenção sabe nós estávamos quando Ele nos encontrou nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e Ele morreu na cruz por nós e Ele desceu ao inferno por você e eu e quando eu leio Colossenses e eu quero dizer às vezes eu penso que a igreja dos nossos dias parece muito com a igreja de Colossos nós temos tentado inserir no cristianismo tantas coisas quando na verdade a gente precisa voltar para o alicerce nós precisamos ser edificados no alicerce o alicerce é Jesus é a obra da cruz é o verbo encarnado eu quero abençoar a sua vida eu quero que você pense tira um tempo lê o livro de Colossenses medita nele mergulha nele leia a palavra do Senhor sabe Ele Jesus Ele é a verdade Jesus é o caminho Jesus é aquilo que você precisa quero abençoar a sua vida talvez você está confuso você liga a televisão você entra no YouTube você ouve tantas palavras tantas mensagens tanta gente gritando falando mas deixa eu dizer uma coisa é simples aí onde você está no seu quarto no seu carro na sua sala onde você estiver ouvindo assistindo essa mensagem fala com Jesus mas Júlio não tem outro fala com Jesus dobra o seu joelho se você puder e fala assim Senhor Jesus eu quero o Senhor na minha vida eu quero esse alicerce eu não quero ser escravizado sabe as vãs filosofias as ideologias e ideias acabam nos escravizando mas Jesus nos chamou para uma liberdade e a liberdade está na obra da cruz eu quero abençoar a sua vida pai em nome de Jesus Cristo eu quero abençoar esse irmão que está nos assistindo essa irmã que está nos assistindo eu quero liberar a glória do Senhor o óleo do Senhor a graça do Senhor eu quero pedir Jesus que o Senhor se revele de uma maneira tremenda pai a cada uma dessas pessoas que está nos assistindo que o teu Espírito Santo nos leve a realidade a realidade a Jesus Cristo o Verbo Encarnado Deus abençoe a sua vida dá um like aí no vídeo e compartilha e esteja buscando esse cordeiro maravilhoso um beijo Deus te abençoe